Agora tá na hora, TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. É gente, o final de semana foi de chuva forte aqui entre as lagoas, causando alagamento em diversos pontos da cidade. Nessa segunda-feira, o dia amanheceu parcialmente nublado, registrando aí temperatura mínima de 23 graus e a máxima pode chegar até 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como tá o tempo neste exato momento aqui na nossa cidade. Céu aberto, algumas nuvens aí, alguns pontos de Três Lagoas, né? Quem é morador aqui de Três Lagoas sabe que piscou nesses últimos dias, a chuva cai. Então agora o nosso céu, neste momento, está assim. Poucas nuvens, pouco aberto, tem um solzinho lá fora, mas tem previsão de chuva, viu? Segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem pancadas de chuva pra hoje aqui entre as lagoas, no período da tarde e da noite. E amanhã, hein? Como será que ficam as temperaturas? Vamos saber então como que fica Três Lagoas amanhã. Bom, mínima de 24 graus, máxima de 33 graus. Manhã temos nuvens, né? Sol, mas pode ter aí algumas pancadas de chuvas. A temperatura de água clara também igual a de Três Lagoas, máxima de 33 graus. E Brasilândia, 32 graus. Vamos saber então a aparecida do tabuado, máxima de 29 graus, está nublado lá, né? Amanhã também Paranaíba, 30 graus e Inocência, 31 graus. Israel é com você!